Música Vítima incêndio Carantina Tacitolo, uma cá em Lima Nolores, em Rito, retomando apoio e emergência no Rela Provisório e Corpo Bombeiros Campo Umbaro, Kumoro. Vítima incêndio Carantina Tacitolo, aldeia Terra Santa, Sukumadohi, que acontece na quinta-feira, compostos de uma cã em Lima Nolores, em Rito, que conseguem salvar o seu necessário e o acontecimento, evacuando o edifício Corpo Bombeiros Campo Umbaro, que o provisório faz referência no Rela Provisório, retomando apoio e emergência. Vítima incêndio Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito, em Rito. Vítima incêndio Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Vítima incêndio Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Vítima incêndio Carantina Tacitolo, uma cã em Lima Nolores, em Rito. Cã em Lima Nolores, em Rito.